Meus queridos, o primeiro milagre que Jesus fez foi no casamento lá em Caná da Galiléia. Essa história está narrada lá em João 2, e eu vou ler para vocês apenas o versículo 9 e o 10, que diz o seguinte. Quando o mestre de cerimônia provou a água, que agora era vinho, ele chamou o noivo e disse, Meus queridos, vocês devem saber que a produção de vinho normalmente é um processo muito moroso. Mas para fazer um bom vinho, um vinho de qualidade, demanda tempo. Esse vinho deve ficar envelhecendo por vários e vários anos. Quanto mais velho ele fica, mais saboroso ele é. Meu ponto aqui é que o primeiro milagre que Jesus realizou foi a produção de vinho a partir das águas lá em Caná da Galiléia. Foi um milagre de acerelação. O que levaria muitos anos, Jesus Cristo acelerou e fez em um momento, em um instante. O que tem isso a ver com sua vida? Você pode estar pensando que vai demorar muitos anos para ficar curado. Aquela sua dívida vai passar muito tempo até que você consiga pagar. Os seus sonhos vão ser lentos na execução dele. Mas não descarte o Deus da aceleração. Ele tem favor. Ele cura. Ele avança. Ele impulsiona para frente aquilo que ele acha que deve fazer. Deus pode pegar o que levaria 20 anos e, em um instante, ele pode resolver. No momento, ele está trabalhando agora nos bastidores, reunindo os potes com água para enchê-los. De repente, você vai descobrir que não está sozinho. E Deus sabe como transformar a água em vinho. Deus sabe como transformar seu problema em uma solução. Então, creia nisso. Creia que Deus tem um plano para a sua vida. Que aquilo que parece demorar pode estar ali. Aquilo que você acha que nunca vai acontecer, Deus está trabalhando. Deposite sua confiança em Deus. Seja obediente. Se volte para Deus. Porque Deus tem grandes coisas para a tua vida. Mas isso só vai acontecer se você resolver obedecer os mandamentos de Deus. A viver uma vida digna de ser chamado filho de Deus. Pai, muito obrigado por ter o poder de pegar os processos naturais, como fazer o vinho de forma acelerada. Num instante, Senhor, tu fizeste. Obrigado por poder pegar o que parece que pode levar anos para acontecer. E, de repente, Senhor, tu transformar tudo para nós. Nós acreditamos, Senhor, que tu está enchendo os potes agora mesmo. E que tudo vai acontecer no seu tempo. Para a honra e glória do teu nome. Oh, Pai, muito obrigado por essa esperança que nós temos em ti. Amém. Meus queridos, essa mensagem falou profundamente ao meu coração. E eu espero que tenha falado ao seu coração. Sempre que eu vou fazer uma devocional, Deus tem que falar antes comigo. Para que eu possa ser canal de bênção na vida de outras pessoas. E você pode ser um canal de bênção fazendo a divulgação dessa mensagem. Você ficou até o final. É porque Deus quis que você ouvisse essa mensagem. E agora Ele quer que você compartilhe. Então, que Deus te abençoe e te dê um dia abençoado. E aí E aí E aí E Legenda Adriana Zanotto